Tu me das a paz que excede todo entendimento humano E quando eu planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Eu não tenho interesse, não quero nada em troca Tua vontade é boa, perfeita e agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Existe um espaço Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar teu lugar em mim Ninguém pode ocupar teu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim E nada vai ocupar teu lugar em mim Não tem interesse Não tem interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Não importa o preço Eu me lanço Não tem interesse Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim